Além do infinito eu vou voar duro, sozinho como você Revoando bem alto, me abraçando... Hora do show, porra! Os caras tão no teu corpo ou estéreo? Ai, caí, velho! Os caras tão no seu corpo? É, me mataram! Não, me mataram! Nossa, olha aí! Pois é, tem que tomar um xarope Falta só o estéreo O estéreo tá cagando Cagar em casa Praça Não tem pra ser maior Ah, é, filha da porra Tá, mano É, já tá no game, já Eu vou quitar aqui Mano Fudeu, véi Fudeu, tá acabando minha hora na lan house, véi Puta merda, Tito, eu vou embora Que as ganhas são porra Velho, velho, velho Vai, mano, vai aca... Mano Já que vi Mano O cara começou O cara, porra, mano Então vamos ganhar essa parada É, o Skip é muito difícil de conversar, mano Por isso nós estretamos Ah, ele fala muita merda Eu fiquei puto Falei, ah, mano Aí eu dei um tapa na cara dele, mano Caralho, o maluco é bravo O estéreo viu dando tapa na cara do Skip A gente saiu na mão Foi mó feio, mano Mano, só se você mordeu ele eu não vi Mordida que eu dei no saco do Skip, véi Deve tá doendo até agora Falei Falei, feliz que ele já fez a milenia, né Porque depois dessa mordida aí, meu filho Se pá, não volta mais não Falei, feliz que ele já fez a milenia, né Porque depois dessa mordida aí, meu filho Se pá, não volta mais não Caralho, Renato Você nunca assistiu Walking Dead? Não, é que eu tava confundindo Que esse é o barulho que você faz quando você chuba o meu pinto Oooooooo O diabo tomou conta do nosso país Eu caí ereto, o estéreo Os caras tão indo lá também Passa direto Não, vai lá, vamos lá, vamos lá Mano, nem era aí que tava marcado a doença Cara, você tem que começar a se escutar mais, mano Você marcou o lugar, você falou é lá Eu marquei aqui Daí você pegou e falou assim Não, não dá mais pra ir lá porque os caras tão indo Vamo ali pro lado A gente foi pro lado, porra Mas aí mutou a minha voz? Saiu o resto que eu falei? Não, eu escutei só tem Cara, eu tava no automático com o Renato, então Caralho, eu terminei Eu falei, não, vamo lá mesmo que eles desistiram Não é possível que minha voz deve tá falhando, velho Mano, você, mano Passa direto Não, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Desistir Ah, minha voz tá falhando, velho Minha voz deve tá falhando Você tá trolando, velho Você tá trolando a gente, Alexandre? Caralho, eu falei, não, eles desistiram Não, pode ser honesto Você tá falando mentiras pra gente É, velho Tarde de dar o cu E ficar reclamando no passado não vai mudar as coisas Caralho, o Estério tá fechando as paradas Oh 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 Falou Mano, se tem uma coisa que me deixa irritado velho É ver vocês se divertindo Sai daí, cachaceiro Cheiro de John Tex, irmão. Faz de doido que o pau te acha. Filha da rusa! Meteoro! O que importa aqui? Derrubou, né, queridão? Ave Maria! Vem, vem pra cá, vem pra cá. Não consigo, amorzinho. Caralho, eu tô do seu lado, dentro do macaco. Porra, vai tomar um cucho, caralhado. Eu tiro, eu tiro, eu tiro. Caralho, que tensão, velho. O Renato tem que reclicar ele tiltar, ele não sabe se ele corre. Verdade, mano, eu não consigo, velho, não consigo falar e... Eu fico nervoso, tava só querendo fugir, velho. Mas deu boa, matamos. Peço perdão pelo momento de nervosismo. Peço perdão, mas acontece mesmo, entendeu? Meu Deus! Tem mais, tem mais. Calma. Venha. Tá no cooldown, tá no cooldown, tá amor? Tá no cooldown. Tá no cooldown. Não smoca, não smoca, não smoca. Me levanta. A gente ia tomar de costas, né? Tem, aqui na frente, aqui na frente. Aqui ó, marcado. Caralho, como assim, velho? Tem no meu corpo, atrás, atrás. Cuidado, 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 cuidado. Ah, fodeu, mano. Não, a tua vida é mais importante que a minha. Se eu morro, eu não consigo salvar vocês, porra. Cara, eles tão, eles não tão virando pra você. Cai. Mano! Casa com um banheiro só não dá, mano. Não sei se dava tempo de usar de novo, devia ter tentado. Toda vez que eu saio pra mijar, tem alguém no banheiro, velho. Caralho. Apesar que eu tô arrebentando os caras de sniper, velho. Ah, tá arrebentando. Mistério, eu não gosto quando eu fico escutando essas coisas, que o alefado eu fico nervoso. Tá arrebentando o timer, tá arrebentando o nosso time de sniper. Homem, não me fala se ia ir lascar a mão nos seus beijos não, vai lá. Engraçado, engraçado. Pronto, você pode entrar. Tem um portal aí, cara. Lá embaixo. Talvez seja algo bem dessa maneira. Vamos lá? Vamos. Calma aí. Você viu que são dois squads, né? Calma. Vamos ver. Ó, marquei um. Marquei dois. Ó, dá pra colar pra cá. Colar pela direita depois, Renato. Colar pela direita depois. Vou ficar aqui dando tiro nos caras, mano. Os caras não tão me vendo? Fala pela direita. Fala pela direita. Cê gira ali. Delobei um. Eu tô maligna. Eu tô maligna? Eu tô louca? Marca pra mim, por gentileza, onde estão os inimigos. Marquei. Marquei o que tá me matando. Ué, esse cara tá trocando com dois, três Tá trocando com dois, três É, a vida é assim, né Quando a galera tem perna é foda Tem dois no meu corpo, guys No seu corpo? É Exatamente, dois lá Os dois tão sem vida, tão se rilando no meu corpo Cai Matei dois, matei os dois Acabou, acabou, acabou Acabou, levanta, levanta Que isso, que isso Mano, vocês tão deslizando Que isso, guys, cadê Mano, cadê vocês Cadê vocês, véi Mano Mano Eu acabei de aparecer do seu Mano, que que foi isso, véi Eu sei lá, porra Eu não entendi, foi é nada, mano Do nada, vocês começaram a deslizar Pô, esterinho, esterinho Pro skater, velho O maluco saiu dando um olho ali em cima Caralho, esterinho Tomar um tiro é um morro Mano, se o cara peidar fedido é um morro Tô tentando chegar até você ali Ah, caiu Ah Então, não tenho nada pra te dar de vida Porque como você pode ver, nem a minha vida tá cheia, né Não precisa, não bora Tem um cara aí Vai Tem aí 110 de dano Ai, ai, ai Cagou, cagou, cagou Não morre não, não morre não, por favor Deitei Matou os dois? Não, não, tem mais um vindo Ai, meu Deus Corre, esterinho Ai, o cara tá ali, tá ali, tá ali Help, help, help Onde, 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 onde No meu corpo, no meu corpo, no meu corpo Vem aqui, ó Caralho, tomei, 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 tomei Vem ali Ah, velho, ali tem outro Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ai, meu Deus Vai, mata ele, só me mata Foi pra lá Boa Caralho, bro E essa foi maneira Todo mundo fodido de vida E ainda saíram vivos É isso aí, mano Caralho Como que ele consegue, velho Eu dou dois tiros O cara não morre Ai, que raiva, velho Ai, que ódio Caralho Dá pra entender Por que esse cara Tava matando todo mundo Imagine um desgraçado Que tava com todos os itens, velho Segura aí, os caras Que eu vou subir Caralho, sepultado Não, não, não Perdei Deixei eles com um de life Boa Eu vou cair, eu vou cair Eu botei um portal Vem vindo Vem vindo que eu botei um portal aí Ah, não É pro outro lado da seca Relaxa, relaxa Faz uma zipline lá pra cima, velho Faz alguma coisa Cês tão lá ensinando? Onde cês tão? Aqui não Onde cês tão, velho Mano, teu cu, mano? Cê tá louco, cara? Eu vou untar aí, velho Não, não unta ainda A gente não tem visão Eu tenho O cara tá ali, ó Vem, sua puta Vem Vamos, caralho Filha da puta Ei, pelezinho Caralho, cê chegou na vitória, brother Take it off Baby Filha da puta Filha da puta